Caramba, mas que tema foi esse tão delicado que eu resolvi falar aqui com vocês hoje? Como é que a gente pode sentir, zerar o sentimento de culpa dentro de nós e a gente nunca jamais sente culpa? Será que isso é possível? Vamos conversar sobre isso. A essência do conhecimento milenar do Yoga da mesma forma que eu mudei a minha e milhões de pessoas pelo mundo afora também mudaram suas vidas. Vamos então conversar sobre essa questão da culpa. Esse possível nunca jamais sentir culpa? Vamos ver. Olhem só. O sentimento de culpa é um sentimento que não favorece em nada a vida da gente. É um sentimento negativo, é um sentimento que nos deixa para trás, nos deixa para baixo, é um sentimento que nos deixa numa inércia, que não permite que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente prospere, que a gente se aproxime de Deus. Esse sentimento de culpa, a culpa em si, é uma coisa que deve, pode e deve ser eliminada da nossa mente e da nossa vida. Muitas vezes a gente acaba sendo manipulado pelas pessoas com essa ideia da culpa. E muitas vezes a gente manipula as outras também colocando culpa nas pessoas, não é? Então olha só, essa prática é uma prática que não é favorável para ninguém. E essa prática é de sentir culpa e de culpar e de se culpar, não é uma coisa boa, não é uma coisa saudável. E como é que a gente pode eliminar essa questão da culpa dentro de nós? Como é que a gente pode nunca jamais sentir culpa? Uma forma simples. Se você fez alguma coisa que realmente está deixando você meio arrependido, está deixando você com aquele sentimento desagradável, aquele peso na consciência, tente esclarecer isso e peça perdão a quem você ofendeu, a quem você fez alguma coisa que não está fazendo você se sentir bem, que você sabe que essa pessoa também não se sentiu bem nessa situação, não é? A palavra desculpa vem... ela tem o mesmo prefixo que a palavra desligar, que o verbo desligar, que o verbo desentupir. Quer dizer, o que é desentupir? É deixar de entupir, desligar, deixar de ligar, desculpar e deixar de se culpar, certo? Então, quando você pede perdão a uma pessoa, você dá a possibilidade para essa pessoa, para ela te desculpar, ela tirar a sua culpa. E se por acaso esse perdão não vier logo, você fez a sua parte, você não tem necessidade de ficar mantendo a culpa, se você fez a sua parte de pedir desculpas, de pedir perdão para a pessoa. Então, essa é a primeira... essa é uma alternativa muito boa para você nunca jamais sentir culpa. Errou? Vai lá, pede desculpa. Seja humilde, vai e pede desculpa. Outra alternativa também, muito legal, é você também se policiar e assumir a autorresponsabilidade pelos seus atos. Se você se considera 100% responsável pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, então não tem por que você ficar preocupado de estar gerando culpa ou de estar provocando alguma coisa que faça você se sentir culpado. Porque você simplesmente, a partir do momento que você reconhecer o seu erro, você assume o seu erro e tenta reparar aquele erro. Isso é autorresponsabilidade. Isso é responsabilidade 100% dos seus atos. E isso evita que você fique acumulando culpas na sua vida. Outra possibilidade também, que está muito ligada à autorresponsabilidade, é você realmente optar por ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que busca sua evolução enquanto ser humano, e que já entendeu que a gente está aqui na Terra para se tornar pessoas melhores, para evoluir. Até o dia que a gente possa passar no teste mesmo e mostrar para Deus, mostrar para o universo que você aprendeu a lição, que você realmente se tornou uma pessoa melhor, que você não tem mais necessidade de estar envolvido aqui neste planeta. Agora, como é que você pode conseguir isso? Como é que a gente pode realmente buscar essa evolução? A melhor coisa que existe nessa vida e a grande descoberta, o grande conhecimento que mudou mesmo a minha vida foi perceber, foi sentir, foi viver a possibilidade de desenvolver um relacionamento amoroso com Deus. Um relacionamento verdadeiro com Deus. Não aquele relacionamento em que eu procuro Deus quando eu estou precisando de um favor, quando eu estou precisando de uma cura, uma cura para alguém da minha família, quando eu estou precisando de resolver um problema muito grave, um problema financeiro, que eu estou aflita com uma situação muito grave. Não, não. A gente pode ter um relacionamento com Deus. A gente não precisa chegar até essa parte. A gente pode pular essa etapa com certeza. A gente pode eliminar aquela culpa que a nossa formação religiosa, eu acredito que a maioria de vocês, eu não estou falando aqui também com muitas crianças, muitos adolescentes que podem estar tendo uma experiência diferente do que eu, que já tenho mais de 60 anos, né? E que eu acredito aqui que a maioria das pessoas que estejam participando aqui, né? desse canal, assistindo a esse canal, sejam pessoas mais maduras e pessoas que já passaram por situações assim. Situações em que a gente foi educado, a gente foi criado a sentir mesmo uma certa distância desse relacionamento com Deus e sempre carregando conosco aquela culpa, aquela sensação de que a gente pecou, que Jesus morreu na cruz, para nos salvar. Então a gente está sempre nessa dívida, a gente está sempre com esse sentimento que não produz bom resultado. O que produz bom resultado mesmo é sentir alegria, sentir a satisfação, sentir essa possibilidade de desenvolver amor por Deus de verdade. E confesso para vocês, no fundo do meu coração, que o meu maior objetivo aqui, ao criar esse canal, a vencer todas as dificuldades e todas as situações desafiadoras que estão aparecendo para mim, para poder manter esse canal, eu quero vencer. Eu quero vencer porque eu quero estar aqui, podendo levar para vocês esta segurança, esta confiança e fazer esse convite para vocês, de realmente buscarmos uma relação amorosa, um relacionamento amoroso e maravilhoso com a suprema personalidade de Deus. E sobre isso nós vamos falar mais vezes. Se você gostou dessa conversa, se você gostou deste assunto, deixe o seu joinha aí, por favor compartilhe, faça inscrição no canal, que muita coisa boa virá por aí, para mim e para todos vocês. Muito obrigada e Hare Krishna. Yes, 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 yes. Agora foi. Obrigada. Obrigada. Obrigada.